Música 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 para que Deus possa guardar a sua vida para fazer a diferença entre eles Deus vai permitir que essa pessoa comete erro por que você fez assim? isso é para você separar Deus é infalível esse elemento humano para ele não existe o ponto de vista é a palavra de Deus o ponto de vista é a palavra de Deus é Deus que permitiu que Bruna Maloubaque em 1977 e Deus que permitiu que Bruna Maloubaque em 1977 vai nos levar à fim do mundo mas para ser um profeta eu posso me tromper de 10 anos de 20 anos de 50 anos de 100 anos isso me mostra que Bruna Maloubaque não é Deus Jesus não pode dizer que eu posso me enganar não eu quebruna mente muito próprio e eu a de boa falama que isso é de boa a ditação é de boa a ditação a ditação assim eu vou gratação escutem adapted e muito salva beto E aquilo era bom. Vraiment, é o amor. Obrigado, M. Brana. Na noite, quem corrigiu o profeta? Quem corrigiu o profeta? Ele conseguiu a morte. Ei, acorda. Nós t'avamos posado tela e tela questão, o que você tinha dado como resposta? O que você deu? Nós vamos aqui, o amor. Ate, Angote. Não, não. Quem não vai dizer isso? Que a preuva, que a preuva, que é o feb para os croyantes, de recebri a palavra. Frère Livel, o que é isso aqui? Écoutez, l'ange était descendu para me corrigir. Écoutez, o que é o que é o que é o que é a? Exatamente como é o que é o que é o que é o que é a na bíblia. David de Lobby, écoutez Nathan. David disse, escutez Nathan. Não sei o que é o que é a situação, não sei o que é a situação. Veja a situação de cristal. Nós aqui é um berger. Eu vou construir uma casa para o meu Deus. Nós aqui é um profeta-major. O profeta-messager daquela altura. Oh, David. Deus está contigo. O que você quer fazer? Pode fazer. Obrigado, profeta. Se o mundo fosse destruído naquela época, nós vamos nos cair de continuar contendo a vida 10 sobre 10. Nós vamos nos cair de pontes para a vida. Nós vamos nos cair de Nathan. De noite, Deus vai estar com Nathan. Eu vou te dizer David. O que você quer dizer David? Eu vou dizer isso aqui. Eu vou dizer que o profeta tinha cometido o erro. Eu vou dizer que o profeta tinha cometido o erro. Nós vamos corrigir. Deus o corrigir. Eu vou procurar outra pessoa. Nathan sonhou de Jesus. Nathan lhe voltou. Eu vou dizer isso aqui. Mas assim diz o Senhor. Veja o que Deus disse isso. Amen. Eu vou dizer isso aqui. Nós nos cairmos na Bíblia, não é isso? Nós nos cairmos na Bíblia, não. Deus não faz nada. Sem revelar seus segredos e servidoração aos profetas. Você vai cair a Papa Maurice. Amen. Nós nos cairmos na Bíblia, não é isso? Nós nos cairmos na Bíblia, não é isso? Deus não faz nada. Deus nos cairmos a todos os profetas. E aí eu vou dizer que o Senhor nos cairmos na Bíblia. É o momento que eles deixam assim. Alguém perguntou a Bíblia. Alguém perguntou a Bíblia. Ah, nós somos chrétiens. Eu sou cristão ou eu? Mas se eu só eu poderia ser como você, William Branham. Mas se eu poderia ser como você, William Branham. Nós nos cairmos na Bíblia. Course que eu falo, e a uma vez, como assim, como uma expédição, eu até um dia da uma semana que fica no momento, foi uma vez mais me secuente, eu falo que o raio da p일i, eu falo que quando eu peguei, meu nome da minha vida, Eu não consegui fazer isso no meu coração. Não consegui. Eu estou com muito calmo. Eu estou com o seu filho. Eu estou com muito o seu. Você está com muito? Não tem nada de mim! Quais é isso no lugar? Eu não sei que não. Eu estou com muito maisons. Eu estou com muito maisons. Eu estou com a vida. Seразre, meu irmão. Eu deixo o meu filho no atelar. Naquele dia Quando eu estava em meio dia Como a Bili Paul disse Não vai comer Porque tem dor de cabeça Como a Bili Paul disse Não vai comer Você viu a curta oração Como a Dio a gueri Como a Dio a guiou Bota lá no colo Agora veja aqui Na bonde ali Na rebonde L'arme Eu orei 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 mais E só continue Com a Covid Está a continuar a inflamar O dom que Deus me deu É isso Trabalha com a soberania De Deus Amém Fábio Mourana Se alguém é uma pessoa Que quer morrer na família Ele sabe Eu prepare-te D'après Ele te faz Ele fala como profeta Tu parte Quelques semanas Moura Prepara-te Prepara-te Que Deus vai te dizer Fábio Mourana Estava muito ligada A sua mãe Você verá A sua face Tem muitos O pai era bêbado A mãe que fez Como ele aimava A sua mãe 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 Não havia nada. Em plena prédication. Se eu fizer isso, eu vou dizer que... Como pregar com o sangue? Bem, eu li a letra. Attendez d'abord. A ver se que a mamãe a coufe, attendez. A ler na chê. A continue a prédication. Continua a prédication. É isso. Quando ela morreu... Quando ela morreu... Quando ela morreu... Quando ela morreu... E ele é souverain. 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 Tanto trabalha com a souverainidade de Deus. Eu não acredito. Eu acredito que você é o profeta. Eu acredito que você é o profeta de Deus. O terceiro ponto, é pronuncer a palavra. A terceiro ponto, é pronuncer a palavra. Eu não acredito. Pronuncer a palavra sobre mim. Eu acredito que você é. Eu acredito que você é o profeta. Eu acredito que você é. Eu acredito que você é o profeta. Pronuncer a palavra. Você é nome tree. Você tem razão. Mas... Esta puissance-là, é uma puissance sob controle. É isso que a autoridade e a voluntária. Isso não trabalha com a minha própria vontade. Quando eu fui a matar, eu não fui pedir Deus. Eu fui fazer para caçar. Deus me disse a pronunciar a palavra. E o que eu havia pronunciado, eu não sei mesmo, porque isso não era minha palavra. Ele estava exprimindo através das minhas levas. Aquilo que eu estava pronunciado, eu não sei até, foi ele através dos meus levas. Você equilibrou, meu Deus. Você equilibrou, meu Deus. Nós não somos fanáticos. Não somos fanáticos. Prenam-me a sua place. É um homem como você e eu. Agora, remarque. Um homem nasce. Ele tem um princípio. Quando nasce? Ele tem um princípio. Ele tem um princípio. Ele tem um princípio. Ele tem um princípio. Ele tem um princípio em 33. Aqui em 33. Ele tem um princípio. Ele não conhecia qualquer coisa. Mas ele conhecia tudo. Tá vejando os homens na câmbio. recebi as coisas gradualmente avançamos de 33 até 46 na 46 foi a adoção de seu ministério mas ele não conhecia tudo ele recebia as coisas gradualmente é na 56 a campanha do mundo entier nós temos que ir nos Estados Unidos desecorajado, cansado, desmoralizado no vale da decisão Deus veio visitá-lo e os evangelistas e os evangelistas e os evangelistas e os evangelistas fecham seu trabalho Deus mostrou a visão tenda em 56 Deus disse que acabou nos Estados Unidos vamos procurar outro país do longuém na 56 do começo na 60 e 63 chegamos em 1263 aqui mesmo no final fim do momento aqui na Azusa aqui terminou e vocês conhecem o messager da era Pentecostal? é um certo William Branham é um certo William Branham é um certo William Branham cêlue ele é o messager da era Pentecostal? é ele é o messager da era Pentecostal? o messager vem sempre a la fé para condamnir o messager vem sempre ao fim para condamnir quando chegamos aqui o Branham não comprena não comprena bem as coisas antes a Théi 70 semestre de Daniel ela acusou solenidade e a ensignamento e ela ouvi para Israël ele resta 7 anos e ela disse para Israël faltam 7 anos se há de gente que lise e a profeta a Théi ele resta 7 anos para Israël ele faltam 7 anos para Israël ela insistiu muito e na 61 62 a Théi que Nzambas Salam o Tui ele l'esprit l'âme e o corpo e ele pregou que Deus criou o homem e o corpo e a alma e o espíritu e a Théi que a nova naissance n'est pas o baptême do Sainte Esquire ele pregou o novo nascimento e o baptême do Sainte Esquire os irmãos que creram isso eles são justificados devant Deus eles são justificados para Deus eu também eu também eu também eu também eu também eu também eu tenho a força eu também eu também eu também eu me retrouve eu andrei se você você é uma assemblée do Messages os irmãos que creram isso eles estão na sexta dimensão eles são sauvados eu também eu também eu também Deus sabia que os cérebros não tinham isso ele falou que a esposa voil faça a diferença entre o Messager Terrestre e o Messager Celeste e o Messager o Celeste eles estão permitindo que ele conheça ela ele ele resta set anos para Israël a nova nação não é o Espírito Santo e a Espírito e o corpo mas c'est um mensage para 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 esse age ele havia uma porção da par par em cada age ele dispôs uma porção da Deus deu uma porção da palavra Lutero, Wesley e Pentecoste Atena era William Branham e a revelação do mistério Uma porção da palavra Não é certo uma vez Agora quando chegamos em 61, 62 Eu quero pregar a alguém que deu muita conversa e o som acabou Está na mensagem tomando parte de Cristo Como se lembrar como Deus disse Faça a obra de evangelista É verdade que o seu trabalho tinha acabado Agora a igreja, a esposa devia entender O ano 63 é o quê? Quando Deus disse Não fuma, não bebe Eu vou precisar do seu corpo Não era só para discernir o coração Essa pessoa no Oriente foi chamada rabia Mestre das explicações Ah, mas não, eu não sou o docteiro Eu sou venu dar meu sang Mas depois eu vim um docteiro Esse homem deve voltar Aquele homem deve voltar A sua commande, a igreja A teia, a Bíblia de la Genese à l'Apocalipse A partir da Bíblia de Genese à l'Apocalipse A partir da A ou A Épouse a mon indiférença Entre William Branham e Jesus Que na 63, ce n'est plus lá de l'Odysse Nous sommes dans l'âge de l'épouse L'âge de l'enlèvement Vous devem écouter des vérités Équation, eu abére a jeter A souca aqui É déclencher Équation, eu abére a jeter Na quatia é trahiment Moutons a puissance É que o defier pesante Vitez-se à l'abére a jeter Se n'a qu'il est ma collègue Vitez-se à l'abére a jeter Se n'a qu'il est ma collègue A vandici A savant A l'obina bangok D'a découvrir quelque chose Mais je suis limité Ce qui me pêche Se n'a qu'il est à l'abére A l'abére Nous t'enquons l'ongos A l'ongos A l'ongos A l'éternité Tu ne feras aucun geste A penser A nina Como A Kinshasa Dans le passé Vous êtes à Kinshasa Vous êtes à Kinshasa Vous êtes à Kinshasa Nous sommes à Kinshasa En Europe Comme ça elle est forte Tant que vous pensez A Kinshasa Comme une Europe Donnez-moi cette vitesse-là Au moins Nous avons révolutionné le monde Il y a une puissance Inonction Et vous allez coller comme ça Nous avons tout le monde A capté à l'ongos A savant A ta l'année comme ça Que vous avez été Nous avons à se déplacer Plus de 300 000 km par seconde A lui Oui Je vous rassure Ce qui va atteindre la vitesse C'est réalisable C'est réalisable Je vais vous expliquer A l'Église C'est quelque chose A l'éternité A l'éternité Nous autres Nous avons à vivre A l'éternité Et sa vitesse A l'éternité A l'éternité A l'éternité A l'éternité Il faut moutre A l'éternité La théophanie La théophanie Se déplace A la vitesse De la pensée Il ne divaguait pas Ce qu'il disait Mais seulement Certains intellectuels L'étaient limités Il n'en avait pas L'application spirituelle Venez Je vais vous expliquer Ce qu'il disait C'était la voix De l'archange Je vais vous démarrer A un messager Ordinaire Il faut y aller A l'éternité Alors vitesse Il n'y a pas 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 La vitesse De la pensée Plus de 300 1000 km par seconde Dans le temps Tu as incarné Il ne peut apparaître Différent Ici-en-Met Hayek Il n'y a pas La Starbucks Il faut que d'aut assumer Jean-Baptiste Il n'y a pas Jean-Baptiste Il n'y a pas Il n'y a pas Si tu as n'un messager Il n'y a pas Il n'y a pas Eu chainé Il ne s'agirai Je veux Prendre Les messagers Les messagers não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não! Eu digo aqui que o volante não背ste a Techareral. Ele que Chernei os pensamentos da Chiara de Jean se tia agora entre mim e a Bíblia Ah, masjo, costume, à la tiveste, à Simbi Bible. Voilà pourquoi il avait reproché à Moïse. Kobete a defoité pour la seconde venue. Je ne viendrai plus pour mourir. Je viendrai prêcher la Bible. Il y a un cri de commandement. Et le cri de commandement, c'est l'incarnation de Jésus-Christ sur la terre. O même prophète majeur. Oui, et c'est le monde en gros. Voilà pourquoi Dieu a permis cela. La nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Denis. Tant qu'il y ait, le rabat, la vie du monde. La nouvelle naissance, c'est la justification, la sanctuation. Et le saint, c'est ce qui produit la nouvelle naissance. Vous avez un peu de chauffeurs différents. Vous devez comprendre cela. Tant qu'on comprend le mystère, Tu peux dire aux bimis de la dénomination. Mais c'est pour les bimis de la dénomination. Ce n'est pas le branle. Non, non. Jésus est ce qui a bimis de la dénomination. Jésus tente te faire ça. C'est Dieu qui a permis cela. Bon, je vais partir. Non, je vais partir. Je vais partir. Mais on doit vivre cette évolution ici. Et tous ceux qui ont des couleurs mokos, Ils ont 7 dix. Tous ceux qui ont des anciens mokos, Ils ont 4 équities. Un âge éternel. Spécialiste d'enseignement. A Oumel a gâté. 3 ans c'est beaucoup pour lui. A marqué Babi et Sili. Des paroles capables. D'accord, réaliser l'équation dans la 4ème. D'accord, même on a une perfection. Et maintenant, il n'y a plus d'erreur. C'est Dieu l'infaillible. Il n'y a plus d'erreur. 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 Donc, les erreurs du prophète me rapprochent de Dieu. Puisque le prophète interprète la parole écrite dans sa propre vie. J'avais aimé une jeune fille. Elle avait des dents comme des perles. Des yeux comme des colombes. C'est ça, l'île au bain. C'est la Palavre de Dieu. Dieu me dit qu'il gardait ses corps-là. Et tant pagans, Dieu gardait son corps et commettait l'impédicité. Sendo tant pagans, Dieu gardait son corps pour ne pas. C'était un corps, il y a diamants. Le Seigneur manifestait, Jésus. Et l'ange protégeait ses corps-là. L'ange était protégé de ses corps-là. Oui, avant le Seigneur le vendait, c'est ça. À moi, vous avez le foro, l'ingaté, tout ça. Nous ne sommes pas des fanatiques, mais il y a un homme qui nous a pointé Jésus de plusieurs manières. Par sa façon d'être, par sa façon d'exprimer, même par ses erreurs, il nous a pointé Jésus qu'il y a une limite qui nous a limitée. Il nous a limité, nous sont à l'urgence, et nous ne sommes pas de nous. Nous avons tous qui nous apprend ensemble. Vous êtes comme nous, nous nous avons d'apprendre ensemble. Imaginez ça, Mb. 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 Então quem vai pregar a trompete? A boa amiga. Você já pregou de uma maneira sobrenatural. Não foi ela que pregava. Ele também aprendia com nós juntos. Em 1557, no princípio Deus criou a terra. Esse Deus era a Théophanie. Ele disse que criamos l'homme em nossa imagem. Ele também era Théophanie. Esse Deus era um nuagem. Ele criou o homem, é um nuagem. L'âme de l'hôme é isso é a Théophanie. Eu vou crie de todo o meu coração. É a palavra de Deus. Nós estamos com todos os filhos. Aqui ele diz, em tantos homens. Aqui ele diz, em tantos profetas. Não se diga, não se diga. Não se diga, não se diga. Passa a filha, vamos lá. Você é destrua aquele filtre. Você tem o filtre. Laisse-me te cagar essa verdade. Você vai te dizer, você vai te dizer. Você vai te dizer, você vai te dizer, você vai te dizer. Você vai te dizer, mas diga, mas diga. Você vai te dizer, mas diga, mas diga. Você vai te dizer. Você vai te dizer, não me diz? Mas é um profeta, é um canal que manifesta a presença de Deus. Elia Telemia. Não haverá nenhum riso, não haverá nenhuma palavra. Não haverá nenhum riso ou nenhum segundo a minha palavra. Ele falou assim do Senhor, falamos como homem, não temos medo. Se não a minha palavra. O homem de Deus descend. Se eu sou o homem de Deus. Se eu sou o homem de Deus. Se elemente humilha, se você tivesse. Oh, Kofi. Então, se Deus, que permitiu todas essas coisas. Que permitiu todas essas coisas. Todo mundo está aqui. Não há diferença em uma abertura. Não há diferença em uma abertura. Não há um oeste. A Putani não há um nome. O ministério não há um filhão. Tu és o messager de l'âge de l'Odyssée. L'Odyssée, c'est l'âge pentecotista. Oh, tu és o setième messager. O setième sacrificataire. O setième sacrificataire. Qui devia sonner la trompette. Après chaque setemps. Son gars souverain sacrificataire. E se enabasse sa trompette d'Angai. Mais j'ai laissé mon corps dans les dimensions. Continuez à m'emprunter ton corps. C'est ça le message du temps de l'affaire. En résumé, qu'est-ce que c'est que le message? C'est la manifestation du Fils de l'Homme. Je vis de Nazareth. Il avait promis ceci. Et avant qu'il y ait Kufa. Je descendrai dans ma plenitude. Je vais prendre ma Bible. Et moi-même la prêcher. C'est ça le message. Et Yangwe Salami n'a de bien munissir la foi. Pas en 33. Ici c'est Elie qui préparait le terrain. Maintenant 63 fois en Maloubi. Apocalypse 10. Je suis descendu. À courtième ministre comme Jean-Baptiste. L'autre devait descendre. Il y a les élèves. Mais il y a la difficulté. Les deux utilisent un même corps. Il faut dire qu'il n'y a pas de mémoire. Au monde. Ce n'est plus un prophète majeur. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de prophète? Il y a des signes de la Bible. C'est ça le fait de tonnerre. C'est ça le fait de tonnerre. Mais vous ne réagissez pas pourquoi? Non réagissez. Je ne comprends pas. On ne t'entend pas? Il y a une exotation. 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 Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous fasse grâce. Donc les erreurs du prophète c'est la parole de Dieu. Nous avons vu que le prophète est la parole de Dieu. L'âme c'est la théophanie. Les gens qui ont pris à cela ils sont justifiés. Nous sommes en 60. Nous sommes dans la 6ème dimension. Nous avons vu la 6ème dimension. J'ai vu mon corps de libandie allongé à côté des médecins. Dans mes 6 milles je n'avais plus de libandie comme ça. Je suis en plus jeune homme. Je n'ai pas vu des êtres humains. Avec des membres. Je n'ai pas vu des jeunes. Je n'ai pas vu des exotations. Je n'ai pas vu des enfants. Je n'ai pas vu des événements. Nous avons vu des jeunes. Les jeunes me rendent toujours 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 les yeux. Les jeunes ne me rendent toujours les yeux. Les jeunes ont vu des gens à un moment là. Eu não entendo Porque quando eu morro, não é apenas a alma que part Eu não sou o que eu morro na minha vida Porque eu sabia que Eu morro que eu morro como um nuagem Eu realmente, eu perdi a morte Perdi a perdição Eu não fui perdido Mas eu pensava que eu ia mudar de forma como um nuagem Eu não fui fazer uma vida, eu não fui embora Eu não fui embora, eu não fui embora Eu não fui embora ou eu não fui embora Eu não fui embora Quando eu morro na lobby Eu fui uma tinta muito pediciais Eu vencora na cabeça E alguém que eu conduce Olha como Deus marche com os profetas Vem como profeta a Deus Se Deus podia dizer isso a Jacó Jacó, não é mentiroso Eles venderam o sermão Puf, está a visão Podia estragar as coisas Ele falava que a Jacó Ah, meu filho, meu filho Você está na ordem de Deus Naquele momento eu sabia Mas eu estava fazendo a vida a Joseph A mulher, eu acho que é a filha Ela é a filha Ela foi a filha Tudo vai bem Tudo vai bem Mas como tudo vai bem Você precisa mencionar que o profeta A que mulher sabia o profeta? A que mulher sabia o profeta? A que mulher era profeta? A que mulher era profeta? L'absolu do profeta era Deus. Eu não tenho nada. Eu não tenho espaço. Tomada é você. A tomada é você. Eu não tenho nada. Nada, papá. Eu sou mentira. Eu sou mentira. Eu sou mentira. Você está a seguir assim. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Deus também pegou a visão. Eu sou mentira. Deus também pegou a visão. Deus não pegou a visão. Eu sou mentira. 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 Ele é o interprete da palavra a Deus na sua própria vida. Eu sou mentira. Eu sou mentira. Eu sou mentira. Eu vou te falar de que eu te ensinei, senão a minha palavra. Aí, aí, você vai te ensinar. Aí, você vai te ensinar. Você vai te ouvir, amor. Não, vai ao grupo de oração de qualquer coisa. O profeta, você vai te falar de uma palavra. Você vai te falar de uma palavra. Senão a minha palavra. Fale! Se ele vai te dar uma palavra assim, eu não sei. Não sei se você falar. Ele vai te falar. Ele vai te dizer, ele vai te dizer. Ele vai te dizer assim. Eu sou que... Eu sou que o Senhor disse, Eu disse que não é a visão você. E não é o mesmo você. É isso é um profeta. Eu quis levar a gerações na seis dimensão. Nós nos reposamos aqui, nós vamos nos julgoumados, e nós vamos nos julgoumados. Nós vamos nos julgoumados, nós vamos nos julgoumados. Mas se vai balar duas vezes, três vezes, condamnado pela vida. E bem, eu tenho um homem, mas eu te perdão. Ele sabia que não era um homem, que era a coluna de fé dentro de um homem. E essa palavra que você te perdão, é a palavra que criou os escureuhos. Essa palavra que você te perdão, ela deu a vida aos pequenos poissons. Mas eu tenho que fazer isso. Então eu tenho que fazer isso. Então eu tenho que fazer isso. Eu faço uma bíblia que se promessa. Não é que Deus, Deus só. Não é que eu ressuscitava um poissão. Não é que eu quer que eu crie. A mesma mensagem, a mesma puissão. Ele é perdão, ele é o que você tem que fazer. Então eu tenho que fazer isso, você tem que fazer. Bom. Exhortação, hein? Exhortação. é isso que chama igreja não gostaria de falar isso mas era muito importante que dizíamos que somos crentes crente era mensagem não revelado não revelado não revelado sã doctrine sã doctrine a sua palavra contada a fim de tempos eu, Deus, vou deixar eu vou deixar o que acontece no tempo de Lotha vai acontecer Jesus descendra sur a terra para preixar com a Bíblia para preixar com a Bíblia explique a Bíblia explique a sua Bíblia é isso seu mensagem é isso seu mensagem antes de uma relativa ele havia enviado alguém para preparar o caminho ele era profeta desde 33 ele era profeta de 33 ele era profeta de 33 ele era a relativa para marcar a diferença que hoje é carréfouro de tempo que aqui é cruzamento de tempo ele é corrigido ele é corrigido ele é contornou a théophanie nós contornamos a théophanie para ser testados e tentados para ser testados e tentados para a Bíblia se Adam fosse criado como a théophanie ele não iria cair você virou como Adam como eu para a Bíblia para ser testados e tentados para a Bíblia ele é tentado pelo pecado ele era a relativa ele era a corrigido ele era a corrigido ele entregou a seu mensagem eu creio que o mensagem é a verdade 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 mas até mesmo que eu parto na Bíblia eu creio que o mensagem é a verdade 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 Mas apenas a comprado na 63 horas Quando Jesus descende Ele descende com o Novo Testamento Ele descende com o Novo Testamento Ele aprechou a genése do Apocalipse Ele aprechou a genése do Apocalipse Ele aprechou a completado William Branagh Ele aprechou a 7 anos de Jesus A partir do ministério de Paul Eu acho que não vou completar A partir do ministério da Iréné Ele aprechou a completado A partir do ministério da William Branagh Ele aprechou a completado A partir do ministério da Bíblia É a revelação da totalidade da Bíblia É Jesus Cristo Ele próprio Ele aprechou a Bíblia Ele aprechou toda a Bíblia A teí Bíblia meu Bíblia Pregou toda a Bíblia É que não é fácil pregar a mensagem do William Branagh O crente quando toma a brochure Ele aprechou ela e lit para a sua edificação Ele aprechou ela e lit para a sua edificação Mas o ministro étudie a Bíblia Mas o ministro étudie a Bíblia Étudie a Bíblia Ele étudie a Bíblia Ele est toda a palavra Ele compare avec d'autres prédications Ele compare avec d'autres prédications Ele compare avec d'autres prédications 1200 e 6 prédications 1200 e 6 prédications Ele aprechou a Bíblia meu Bíblia E que faz isso aí para o filho de Deus William Branagh Ordonnei a Bíblia É que eu aprendi Mas quem tem lábira Mas quem tem lábira Mas quem tem lábira Eu sei que depois Ele vai suscitar os Ele vai te explicar Ele vai te explicar É que vamos te pregar Quem tem lábira Bye Quem tem lábira Quem tem lábira quem tem lábira Eles fizeram Então Você vai procurar uma outra brochura. Isso mesmo mesmo, você vai procurar uma outra brochura. Como um irmão pregatou estava aqui, disse... As a enlevement bandido primeiro... Nos rapos não são sininho papa. Qual é a sua primeira coisa? Uma é uma igreja, não é só que não é o enlevement. A igreja não é a nenhuma coisa que você está dizendo a a dêvagem. Mas e a sua igreja não é a dêvagem primeiro. Alguém não tem que vergonha o padrão. Cada de forma de vergonha da igreja não é a dêvagem. Não é que você está dizendo que o padrão não é o padrão. A sua igreja não é que não é o padrão. Você está dizendo que você está dizendo que o padrão é nascimento. Não é o levo, mas não é o seu. Então quem é a dixas virgens? Quem é a uma questão e a resposta? Deu, os imagens e o levo. Você vai ter a imagem do rapto. Você compreende? É que Deus colocou um ministro. E o ministro senti-se lá em seu coração. Aqui o meu irmão é que tem o que tem a découvertes. Ele não é que tem o que tem. Mas não. Você vai sentir o que tem. Você vai sentir o que tem. E você vai sentir o que você vai sentir. Você vai sentir o que tem o que tem o que tem. Ele fixa os pessoas. Ele fixa os pessoas. Sim. Você acredita no profeta? Você acredita no profeta? Você acredita no profeta? É uma graça. Compreend o profeta. É uma graça. É outra graça sim. 3 horas menos um quarto. 13 menos um quarto. Você vai fazer força? O que é o Pedro vai ajudar? O que é o Pedro é o homem que você vai sentir? O Pedro é adulto. Eu vou te atacar. Eu vou me desculpar. É para os nouveaux convertidos. Quando eu me desculpe para nós. Eu vou fazer a pregação. 10 horas de tempo. Para ti? Eu preciso pregação de 10 horas. Mas eu creio que o meu irmão é que você vai ficar. Mas eu creio que o meu irmão diz para não demorar o pólpito. Para predicar até para você. O Lucas para a resumir e tudo isso. O teu pregador procura muitas razões. Amém. Amém. E nós falamos do reino dos gentios. E do reino dos gentios. E do reino dos judeus. 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 Não, não é um reino terrestre. Não é um reino terrestre. Mas o reino de Juízo, é um reino terrestre. É um reino terrestre. Todo mundo sabe que Jesus, em um reino de Jesus, ele tem quatro nomes de filhos. Ele é filho de David. Filho de David, ele quer dizer, herdei do trono. Isso é em relação com esse reino de Israël. Herdei do trono. E nós, como um reino terrestre, nós vamos hereder com ele. Nós serão lá-bas como a reina à côté do reino. Mas, na realidade, não é nosso reino. Ele é filho de homem. Filho de homem, ele quer dizer, herdei do trono. Nós vamos hereder com ele. Agora, ele é filho de Abraham. Filho de Abraham, ele quer dizer, herdei do trono. Filho de Abraham, quer dizer, herdei da concessão real de Abraham. E a concessão real de Abraham, é a Palestina. A concessão real de Abraham, é a Palestina. E tudo isso que ele falou a passada com nós. Nós explicamos a vez passada com a Palestina. Quando ele disse que Deus criou a terra, é para ele. Mas, Brana disse que Deus criou a terra. Mas, por isso, a importância muito particular na minha vida na Palestina. Mas, deu uma importância particular naquela terra na Palestina. Se chamamos a capital eterno, é verdade. Se chamamos a capital eterno, é verdade. É verdade mesmo que a capital eterno. Porque é ali que Deus prometeu a Abraham, que deixe a sua patria, que deixe a sua patria, deixe a tudo Abraham, marche avec moi. E anda comigo. Ele a donné sa parole a Abraham. E ele deu a sua palavra a Abraham. Abraham a criado a sua palavra. E Abraham criou a sua palavra. Moi, Dieu, Eu, Deus, vou te abençoar. C'était lá a benicção de Abraham. Era essa a benção de Deus de Abraham. Eu, vou te abençoar. Amém. E Abraham a marcha avec Dieu. E Abraham andou com Deus. E um jour, E um dia, Vous savez, na Genèse 14, Sabe, na Genèse 14, Depois da batalha, em que foi libertar o seu sobrinho Lot, Ele encontrou-se com um homem. Aquele homem não tem pai. Aquele homem não tem mãe. Aquele homem não tem genealogia. Aquele homem não tem nem princípio de Deus. Ele era um rei ou um sacerdote. Ele era o rei de Salem. Salem, ele dizia o nome de Jérusalem. Salem, que é o antigo nome de Jérusalem. Naquela altura lá, em Jérusalem não havia ainda crainte. Ele havia de paixas, de idolatres à Jérusalem. Ele havia de paixas idolatres em Jérusalem. Ele não era o rei de Jérusalem. Ele não era o rei de Jérusalem. Ele era o rei de Jérusalem céleste. Ele era o rei de Jérusalem céleste. Mas a Kiti não sabia. Agora, a Kiti não sabia. apesar de Abraham comunhão. E ele deu a comunhão. Abraham ali é comunhão em Palestino. Abraham comeu aquela comunhão. e disse, Abraham. Ele disse, Abraham. Eu descendo aqui. Eu vou chegar aqui. O rei do o meu rei. Agora que você está aqui. Eu vou chegar aqui. Eu vou chegar aqui. Amém. C'est ça, a bêné da Báram. E essa a bêné da Báram. Então, a vida éterna. Le baptistão do Espírito Santo. A vida éterna. A vida éterna. Não só que eu venho de descendre Mas eu mesmo Eu vou viver aqui O reino do meu reino A minha cidade Eu vou viver aqui Eu vou viver aqui Uma promessa feita com juramento E tudo isso aqui, doutor do Evangelho Como essa promessa, Deus vai mancar aqui Quando Deus deu esse mandamento do Evangelho E eles escolheram a lei ao invés da fé E na cruz daquela bênção de Abraham Doutor a imagem de dois filhos de Joseph Ao invés de ir à Israël Que era o primogênito E eles duvidaram, rejetaram o Cristo E aquela bênção passou para nós Então, durante a igreja E durante a igreja Então, cito aqui na cruz E que Deus cruzou os seus graus A mão direita A nós jovens A esta bênção de Abraham A que a bênção de Abraham E a que heritou o reino do Evangelho O batem do Evangelho O batem do Espírito E a concessão do Evangelho A concessão do Evangelho A concessão do Evangelho E a eia e pai na biso A pai Dê-la A nós as nations E durante as igrejas E que durante as igrejas Os messagers Eles não pregaram o reino do Evangelho Eles não pregaram o reino do Evangelho Eles pregaram o reino do Evangelho Eles não pregaram o reino do Evangelho Agora o reino do Evangelho Um reino no tempo Um reino terrestre Quando Jesus veio pela primeira vez Eles esperavam por Jesus Eles esperavam por Jesus Iniciar aquele reino E vocês podem se lembrar Que quando Jesus subia no reino Que o Oeste É em setembro Que ele vai estabelecer o reino do Israel Então os juízes Estavam sempre esperando aquilo Então não era fácil de crer que Jesus era o Messias Porque naquela altura Era sob domínio do Evangelho Eles sabem aquilo que Deus disse É que esse reino É que esse reino Quem vai levar é o Messias Então vamos lá no reino do Evangelho E que podemos ver agora aqui o Messias 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 Não era fácil Não era fácil Quando Jesus morreu Os discípulos Estavam lamentados Um nome puissante Paralianos Mas não era fácil de crer que Jesus era morto Mas não era fácil de crer que Jesus era morto Nós esperamos E esse ser ele Que ele Que ele poderia levantar O reino do Israel Não era fácil de crer que Jesus era morto É que ele tinha prometido Mas como Messias não-Puissões Eles poderiam falar E reenversar A cor das coisas E poderiam falar E fazer coisas Mas a confiado com um homem assim Não era fácil Mas a través disso Zambayko se tornou para um abyssal Ele começou a enviar mensagens Ele preixia Agora o Evangelho Eles anuncia O Evangelho Que a mesma vez que ele estava em Abraão A verdadeira não era em Abraão Não na carne Mas os filhos de Abraão Eles deviam crer a palavra do Messias Por a fé Receber a palavra do Messias Por a fé Tem alguma coisa aqui Em Galatas Galatas 3 Após Paul disse Galatas 3 Galatas 3 Car ele está escrito Mãe de Deus Mãe de Deus A comis malédiction Mãe de Deus Mãe de Deus A comis malédiction Mãe de Deus 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 Versículo 14 Que pela fé Nós recebemos a promessa No Espírito Promessa A baptême Do Sainte Esprit Mãe de Deus Mãe de Deus C'est ça La bénédiction D'Abraham Le baptême Do Sainte Esprit Maintenant Les 7 messagers Ont anoncés C'est-là Pendant les âgles De l'église Ils annonçaient La parole de Dieu Le croyant Devait recevoir Cela par la foi Le croyant La foi Dans la parole Du messager Les croyants A bénédiction Abraham Le baptême Du Sainte Esprit Amen Je crois C'est clair Tout ça Quand Deus Criu à Adam Et Eva Les croyants De Deus Quand vous le savez C'est Quand Notre église Criu à l'éternité Mais physiquement Criu à l'Éternité Dans la prédication Les dents De Satan Que le jardin De Eden Estait en Egypte Ici en Afrique Habitant L'Afrique Est le berceau De l'humanité Mais seulement Qu'ils sont limités Tout ça Mais la révélation Dit que ce jardin Estait en Afrique C'est là Où notre église Avez commencé La gloire De Shekinah Descendait Dieu descendait Littéralement Et s'entretenait Avec ses enfants Adam Avez la vie éternelle Sous conditions Alors Dieu Ne voulait pas S'arrêter là Il voulait Tout partager Avec ses enfants Partager l'éternité Avec ses enfants Donc vous péchez Ecoutez maintenant De Adam Avez 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 Agora Deus começou de novo a trabalhar Para fazer voltar a pessoa Para que possa cumprir com seu desejo De dar a vida eterna ao homem E que possa partilhar o seu reino celeste com o homem E que nós vemos que esta palavra foi E que nós vemos que a eternidade é um nome parfait E que nós vemos que a eternidade é um nome parfait E que nós vemos que a eternidade é uma mensagem que Cristo serviu em sua própria palavra E diz isso no ministério, no mensagem Cristo a referido a uma mensagem Quando nós vemos na África, a quem está na Ásia agora? Quando está aí, a Ásia foi para a Ásia É lá que o Lucas Abraham agora É ali onde procura Abraham Ele começou agora Ele começou agora Ele começou a colocar a base Ele começou a colocar a alicerce Ele tem uma aliança, tem uma aliança Ele está tratando com a Abraham Você sabe que ele tratou com a Abraham Ele tem uma aliança Ele tem uma aliança Ele tem uma aliança Ele tem uma aliança Todos os profetas eram de Ásia Quando Jesus vem ao judaí Ele tem uma aliança Agora, os mensagens Eles devem continuar a proclamar esse evangelho Deviam continuar a proclamar aquele evangelho L'Evangel é do reino celeste Agora Como os clés partem do Oriente até o Occidente Como os léus Aos léus E bem dizemos que nós estamos no Oriente E atravessamos a Europa Apreu Europa Depois da Europa É que há os Estados Unidos Aos Estados Unidos É que é isso que l'Occidente é siluí E é verdadeiro Depí 63, o Moussa é siluíquemente já Évangile, o Háno o reino dos céus e o reino dos céus e o que já foi anunciado é comitido no ocidente agora mas a esposa para me dizer que é um champ ou que é um campo ou que é um champ que nós vamos variar a sua coragem nós vamos ver que é uma raça que nós vamos representar agora mas remarquem tanto a vida nós vamos ver que é a África porque a adoração não é aqui na África porque a adoração iniciou na África será que vocês creem nisso? vocês creem no profeta? a adoração é a adoração a igreja iniciou na África no Egito quando eu estou na África eu vou para a Ásia eu vou para a Europa eu vou para uma simples estátuas eu vou para uma baia uma banda de ferro de pedra eu vou para a África eu vou para a África eu vou para a África quando eu estou na África e se ele agora acabou agora nós vamos fazer a prolongação e hoje colocou uma prolongação depois de 1963 nós vivamos a prolongação agora a prolongação a prolongação isso significa que é como o tempo de Noé a prolongação quer dizer como o tempo de Noé Deus deu o prazo e se ele acabou a áge de l'église de Sile Noé entrou na África nós vamos fazer a Cangaporte agora Deus vai fazer a Cangaporte a Tiquiangos e o Sulipolele durante sete dias abertos c'est 163 e isso 63 a graça e o jugement marcham ensemble a graça e o julgamento andavam juntos a Lobina a Propheta e Filii os Estados Unidos e os Estados Unidos estão rejetados agora eu me torno eu vou para a África e se que a vida e se que a église é bandaca onde há vida onde há igreja e se que a église é bandaca onde há igreja iniciou a gente e vende nós vamos fazer a Béthia aqui em Portugal agora para a África a Deus se batemos em Portugal mas esse seu message tera impacto aqui mas tera efe e não a peça no ar agora tera causa aquele povo negro não a nada em massa a puissão sancion tudo isso, e não vou se manifestar os salgados de igreja, todos os reinos o último é o reveio pentecostal o último é o reveio, o reveio o pentecostal, nós somos retardados, vós nós vai estar em maris, maris, maris para a cidade vir na graça, graça olha para a América agora é em 59 é em 60 anos, 1 ano agora é em 60 anos, vamos dizer que é na Manhã, em 65 anos africanas Ele disse que Deus me disse que vai fazer o continente Mas eu me enviai tudo 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 Na 60 anos, no Congo, Kinshasa, havia muitas guerras na Tawana, na independência Ele disse que Billy Paul Ele disse que no avião, ele disse que no avião Ele disse que ele tinha muitas sementes para destinar Ele disse que muitas sementes para destinar aqui Ele disse que no avião, os cintoxão do Nord nós pensamos, pela nossa mesa Nós acreditamos em qualquer coisa Nos известos daquela rua Ele disse que todos os corvos fossem proport variation Quando someanu corriguas Quando somevamos aqui Vamos nós, Na Europa Vamos na Hongrie Na Irlanda Na Alemanha Na Grande Bretagne Não era mesmo Os negros estavam entrando no movimento pentecostal Mas Deus disse a seu profeta Está no continente no ar E quando você vê o croyante em visão O croyante em visão Mas quando você diz que o croyante no ar A fúria do teu velho Não há dinamo a cote Você quer dizer o que? Dinamo está voltando Você vai lá, bum Como você fez um mensagem Então você vê o que você vai fazer É o dinamo Des vezes quando você está no lobby O último litro será um no ar Depois de se continuar aqui Não haverá mais de réveil E se lhe é se lhe Ngo lua, Ngo lua, Ngo lua, Ngo lua, Ngo lua e soukia Après l'Africa, isso será Israël Depois de l'Africa, isso será Israël Depois de l'Africa, isso será l'enlevement Depois de l'Africa, isso será l'enlevement E lá, em Israël Les 2 termos vão prêcher o royaume d'Israël Cinquième sot Ah, eles não vão prêcher o royaume de l'Evangile, não Eles vão prêcher o royaume d'Israël Repentez-vous quando o Messias vem Para o milenium Um royaume terrestre Quando o Messias será venu Ele vai estabelecer o royaume Mas o royaume dos céus É a sua caia, Ngo lua, Ngo lua E isso é último Nós somos os retardante, successfully Nós dois ouvir o lutar Israël Nós devemos prêcher o message E ler o prophecy E ler o hosted O Marcus Tempo a mí Tempo a��вигado Tempo a Ressure atura Hala, a Tempo a Tempo a Tempo Dani Tempo no evangelismo Tempois Tempo scars Tempo Você sabe que há um parceiro que é o parceiro John Como nós temos que dizer que ele é picotou Ele é bom pessoalmente, mas muito mal Não é isso não é assim O seu conseiro é a vida O seu conseiro é bom e bom É muito bom Mas não é isso a palavra de Deus A palavra de Deus é algo de surnaturel L'Evangile É a recrição de alma É a recrição de alma É que ele recrisa e bom e tomou a carta Ele reclama de alma Ela vem de Deus E é um conseiro que bom e tomou É um conseiro humano É é lá onde os gente confonde os dons de sagesse de ministério É ali onde os gente confonde os dons de sagesse de ministério É ali onde os gente confonde os dons de sagesse de ministério Ministério preixen, é profetizar É criar de seres humanos como Deus Você acredita que ele se retirou? Quando ele estava retirado, ele não havia ninguém. Mas você tem um mensagem. Quem é na Europa? Mesmo nos Estados Unidos? Mesmo UAPI? Como ele vai nos consejos? Quem soutenia ele? Que sustentável ele? Que corbeira? Que corbeira? Que corbeira? Que corbeira? Que corbeira? William Branham interpréte. Isso disse que vocês são os noirs de l'Africa. Os pobres dos negros dos negros dos africanos. Não sois complexos! Não, não quer dizer isso. Nós estamos no fim, não é de nós. Isso é nosso atado. Nós estamos na nossa grâce para nós. Mas são esses homens! Os nois dos africanos! Não sei se que vocês podem fazer isso. Vocês não podem fazer isso. Então, vocês podem fazer o mundo! Fá que vocês podem fazer isso! Vocês podem voltar ao lugar! Vocês podem voltar ao lugar! Vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso para vocês. Não é só para... Não é só para que vocês possam fazer a guerra para nós. Vocês podem fazer a mensagem de todos os homens. são as trombetas que acompanham os seus é na ordem das coisas então, após nós é terminado então, o último, ele será um nois então, ele será um nois depois, vêm o enlevement após o enlevement há os testemunos agora, remarquem tudo isso nós temos os artes de l'église nós temos os artes de l'église nós temos os artes de l'église durante os artes de l'église há quase 2 mil anos para não sermos no reino de Deus no reino de Deus no reino de Deus no reino de Deus não, no reino de Israel por favor vocês vão entender por que eu insisti não, não, não o reino de Deus no reino de Deus no reino de Deus no reino de Deus no reino de Deus um homem que não nãoace comencemó não fim 110 Não tem pai, não tem mãe. Não tem idade. Não tem idade. Ele é o rei deste roa. Agora ele vai descer-vos agora. A forma de um ano parfeito. Este roa é anunciado no mundo. E é a Afri que está a bouclado agora. A Afri que está a se anunciado agora. A igreja está falando da Afri que está na África. A vida. Se você quer poderá-me, Deus tem a dignidade de você! A final, a final. Se você quer poderá-me, você quer poderá-me, você quer a verdadeiro adorado? A verdadeiro adorado. A verdadeiro adorado é a sozinha da Seu. A verdadeiro adorado é a livra-me da vida. A verdadeiro adorado é a glória a cada vez que está na vida. Se não tem mais intimidade. O que é que ele é feito? Has-se que há de criação para dizer amen aqui? Veja, isso agora. Se terminar agora, foi um amigo que disse que o último é ali, o último é ali será um norte de África. o último é eleito será o negro de África está na prédication El Shaddai em 59 anos foi o homem que disse que é o viro prolongação prolongação e oscila que vão viver prolongação e não haverá mais outros não haverá mais outros quando Deus termina quando Deus termina a partir então vem agora agora vem um arrebatamento durante um arrebatamento durante três anos e meio nós estaremos lá no céu na festeira da noce de l'Agnão festeira da noce de l'Agnão três anos e meio provavelmente aqui nós somos solos e Pernoel aqui nós não conversamos no Pai Natal mas é realidade nós somos verdadeiros 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 durante três anos e meio a festeira da noce de l'Agnão mas na terra E há uma grande tribulação você vai ter na terra a grande tribulação Eles vão testificar esse mensagem para fazer entrar no Reino Israel para entrar no Reino Israel durante três anos e meio Quando acaba em sua prática Quando acaba em seu problema O que vai acontecer agora? Todas as nacionais em conjunto em toda a Roma o diabo em pessoa ele vai se encarar Ele vai se encarar Vocês compreendem porquê Deus devia se encarar hoje? Estão entendendo porquê Deus devia se encarar hoje? Isso é porque Deus devia se encarar hoje Ah, existe só um comando Ah, e ainda tem a bunda Ele se vê, ele se vê a Coca-Cola Ele quer quando luta contra ele Ele desconsele Ele já o venceu lá no céu Ele lhe fez de ser hoje Não, ele não é Ele tem o poder de pecado 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 Basta é trial Ele tem o poder de pecado Ele tem o poder clic Não é o verdadeiro meu filho! Ficou meu grande corpo! Isso é a grande fôrberia! Isso é a séduction! É isso que eu quero dizer, eu não tenho um movimento! Um movimento, Eu quero dizer como eu! Pensei meu filho! Isso é o nosso tempo! O diabo que eu quero dizer, que eu quero fazer uma perseguição! Eu quero ver a rústria! Eu quero dizer, Outra o rústria para o Senhor. Os diabos preixem a palavra de Deus. Os diabos cantam e Prophetizem. Parla a palavra. É o âge mais malu a atenção. Os filtrados os da sua casa. A alguém nos preixou nos preixou. A��a-me, lise-me, e a desgaste, Eu sei que diabos te abas de novo éter. Isso será que você pôde a disfarcer o divino. São a dúvida que a disfarcer o divino. Ele vai nos infiltrar. Ele vai nos infiltrar. Ele vai nos infiltrar. Isso é um profeta maior que falou. E é isso que nós vemos hoje. Nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo hoje. E as pessoas acertam isso. Nós temos que nos soutenir. Nós estamos vendo hoje. Honte a vocês. Vocês irem em enfer. Vocês irem irão para o inferno. O final sleeps. Os carores nos subtitulos. Eles irão para o Inferno. Ou Internalрать weil o Inferno day. Nós estamos vendo hoje. Nós não viremos se trazer Parkinson. Nós não viremos prospective. Só que os suportes acertar dizendo que eles tham. Sai visionary dela. Você te vai querer entrar em sua mão. Já disse. Só que João ele vai ligar um am reboot. Se alguém te chamar. nas a um homem... é uma amizade os nossos camadas os nossos sanguais os nossos sacrizes os nossos camadas e aTY a uma amizade nós estamos%-se JÔS quem precisa tem porque as pessoas podem se levantar contra os nossos camadas são آپ da mese que seja isso Isso é o nome de Deus. Deus pode te dar o dinheiro. Ele pode te dar o dinheiro. Ele pode te dar o dinheiro. Ele pode te dar o dinheiro. Mas o baptismo é na alma. Ele é muito muito parcimonioso. Você vai dizer como é? Parcimonioso. 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 Nós temos uma parcimonioso. Então, devemos ser certos que nós temos uma condição. Então, vamos lá, o que você tem uma condição. Ele não se trope. Olha que esse tipo a question. Ele é meu nome de Deus. Ele é meu nome de condições que ele tribalize. Ele tribalize a igreja a igreja. Ele é meu nome de Deus. Onde está o somente a igreja. Ele não seja o caminho para a vida. Essa é a é o caminho de Rússia. É isso, eu tenho que seja o paciente. Eu disse que era igreja na vida. Todos os espíritos estavam no tempo de Adam. Mas eu digo que eles estavam no tempo de Adam. Os espíritos que caíram fizeram cair a Sodoma e Gomorra. Os espíritos que fizeram cair a Sodoma e Gomorra. E todos os espíritos estavam na igreja. Eles se encheram na igreja. Laissem os mundos tranquilos. Laissem os mundos tranquilos. Des vezes eles são mais sinceros que nós. Mas eles estão mais sinceros que nós. Mas eu digo que eles estão na igreja. Aqueles espíritos se encheram nas igrejas. Havia uns garçons à casa. Os espíritos se sentem. Eles estão no time de fazer aqui. Ele é pastor. 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 Tem pessoas que eles disseram. Eles dizem que ele é pastor. Ele é pastor para o rei. Os irmãos e irmãs. Os irmãos que a igreja estão caíram. Os adoram Satan. Os irmãos e irmãs. Os irmãos que a igreja estão indo para as fotos. Então eu pediço do diabo antes. Mas essa foto do diabo antes viu. Antes. Os irmãos e irmãos criiam vida. Os irmãos criiam vida. Os irmãos criam vida na igreja. Os irmãos criam vida. Os irmãos criam vida na igreja. Os irmãos criam vida. A vida de Deus pura se misturna A vida de Deus pura Quando você se espira Quando você se espira Quando há um genô de uma assembleia para o meu nome Quando você vai se bombar, ele vai se bombar, ele vai se malar Quando ele vai para o hospital Quando você vai para o pastor Você vai me salvar Você vai salvar o que você está aqui Você vai te salvar, você vai te salvar Você vai te dar um mensagem Você vai te dar um mensagem Você vai me salvar O que você vai fazer O que você vai fazer Todos esses maus espíritos Que o diabo não vai que o diabo não vai A que quem vai fazer A viver um inferno A descer Quando ele vai ter uma prolongação A que não vai ter que o mensagem A que o Efésien 4 Não tem que resistir 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 Mas a pessoa, a substância de Deus Sur a terra Face a face A gente vai ver a Lucifer A longa que você sabe Não tem a longa É isso o mensagem da fé Tudo que você me diz Há uma vida A longa corrupción que você deve Ele deve comer a chair do filho de homem Você tem que comer a carne do filho de homem Não, não é filho de homem Não é filho de homem Não é filho de homem Não é um conseil para me dizer Que o Senhor é mandato Não é o conseil do mundo como o Senhor é mandato Mas a chair do filho de homem Não, não é filho de homem Você tem que comer aquela carne Vamos levantar para orar Deus, bem-amado Deus, cheio de graça e misericórdia Deus, te esprez de profetas Deus, te esprez michaelas 4 Deus, te compreste hoje Deus, te compreste hoje Deus, tu decente hoje Deus, te compreste logo Deus, te compreste Apocalipse 17 Deus, te compreste Apocalipse 17 Nos corações foram magoados Depois de ter ouvido essa verdade Nós não temos nenhum interesse a nos justificar Nós te dizemos que nós somos condamnados por tua palavra E nós suplicamos a tua misericórdia E há de jovens, há de papas, há de mamães aqui, Senhor De tromfé de seu coração, Senhor E crie a ti, misericórdia Tu é que a blessado, tu é capaz de pensar, Senhor Delivre-nos de l'hypocrisia na esta igre, Senhor Delivre-nos de l'esprit de futebol na esta igre, Senhor Delivre-nos de filmes pornográficos Delivre-nos de l'impidicité, Senhor Nous venons de comprendre d'après ta parole, Senhor Que nós somos de um âge de prix mauvaise O que o diabo trompe as pessoas A lhe donar de falsas esperanças O que as pessoas são mais que religiosas Mais pagãs O que as pessoas pensam que são sauvadas, mas são longe de Deus Não queremos estar daquele lado, Senhor Essa palavra que nós venimos de escutar É uma palavra que nós acabamos de ouvir É uma palavra que está registrada na vida, Senhor É uma palavra que está registrada na vida, Senhor É porque nós dizemos que não queremos justificar, Senhor Nós críamos por a delivirão, Senhor Nós gritamos por o livramento total, Senhor Nós queremos a sainter em nós, Senhor Queremos a tua santidade de nós, Senhor Hôte o clãnismo de esta igre, Senhor E o clãnismo de esta igre, Senhor E os falsos amistis, 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 Senhor Que malachiquem Luz de 17,30 São os centros de nos vies, Senhor Aide-nos a nos aproximar de Tu, Senhor Que nos âmes, nos vies Puxent realmente refletir Ce que nós venimos de escutar, Senhor La puissance de la résurrection Qui a brisé le seau Cette même puissance Que avait ressuscitado Le corps de Jésie Puxent ressusciter nos âmes Nos oeuvres mortes De cette chair Que nous somos de nouvelles criaturas, Senhor Circula-se Dans cet endroit, Senhor Des livres de jeunes filles De l'impudicité De la légèreté, Senhor La légèreté, Senhor Qui mette en mou Leur féminité sacrée E que passe en nous A la féminité sacrée Oh, Dieu, sois miséricordieux Et Père Et pitié, oh Dieu De nos jeunes soeurs Et n'ont pas eu honte de Toi Elles crient, Senhor Qu'est-tu sauver leurs âmes, Senhor Oh, toute hypocrisie en elles Tout mensonge en elles, Senhor Que se sont marchés À l'école Que passent-ils Elles veulent refléter Christ Et ces messages Par leur comportement, Seigneur Ce comportement Aide, oh Dieu Notre équipe de gens, Seigneur Ajude notre équipe Qui est la sainteté Dans cette équipe, oh Dieu Que haja la sainteté Dans cette équipe, oh Père David dans cette équipe Nous abandonnons T'es-mêmes, Jésus Nous avons besoin Du Saint-Esprit, Seigneur Pas seulement du Saint-Esprit Pour parler en langue Prophétisée Pour les guérisons Pour l'argent Pour les maisons Nous voulons le Saint-Esprit Comme passeport Pour aller au ciel Comme la vie de Dieu Incarnée dans nos âmes, Seigneur Comme la vie de Dieu Incarnée dans nos âmes, Seigneur Son miséricordieux, Jésus Seigneur Cirque dans cet endroit, Seigneur Car cet évangile Cette parole C'est comme les eaux de pluie Nous ne pourrons jamais Retourner en toi à vide Sans accomplir l'œuvre Pour laquelle elle a été envoyée, Seigneur Elle a été envoyée Pour créer des véritables fils Et filles de Dieu Ressusciter nos âmes, Seigneur Merci, oh Dieu Bénis-nous encore, Père Bénis cette semaine Donne-nous la force L'onction de la prière Conduis-nous que chaque Père Céleste S'en mesure de prier De lutter pour ses droits, Seigneur Bénis les offices de cette Église Bénis les visiteurs Bénis chaque fils et fils de Dieu Et bénis la concession L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur Nous avez dit que c'est toi Qui as commencé l'œuvre, c'était le Seigneur Et tu es capable de l'achever, Seigneur Nous regardons à toi Souffle tes bénédictions Que ton Espère Céleste Tu s'empare de chacun de nous, Dieu Pour manifester malachicat Chacun dans sa sphère d'action, Seigneur Rentre avec nous Au nom de Jésus-Christ Amen Sous-titres par Jésus-Christ 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 Sous-titres par Jésus-Christ